e aí e aí pessoal aqui quem fala o que é meia meia e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de antonio de estamos aqui no mapa rússia e bom pessoal estamos aqui para uma nova série e pode virar a série mesmo não sei não estou decidido ainda isso depende muito de vocês se vocês derem muito like vocês podem ver eu tenho servidor e bom eu tô aqui nesse servidor aqui gravando sozinho mas vocês podem entrar e no servidor que eu vou deixar o ip na descrição ou pelo menos o nome do servidor para vocês procurarem ele é um servidor de pvp e pve também e já tem um zumbi que me caçando caralho me detectaram de lá da puta que não pariu tá nem lua cheia acabando de sair uma lua cheia na verdade que me mataram para gravar o vídeo e esse filho tá me atrapalhando filho da puta esses rasteirinho aqui e morde o joelho sai a vou morrer tô sangrando para caralho e nem deu outra morre faleci do capim pela raiz quer saber não volto pra lá nem fudendo ok é outra coisa é que e eu decidi por mérito meu mesmo pegar todos os fokin ativement do anternity todos os ativement até os novos eu já tinha completado todos os antigos ficou só faltando aquele de matar os players matar 10 mega zumbis que agora eu já matei 7 mega zumbis e o resto é história e bom é maioria dos ativos do anternity por caminhar pra caralho é pegar item pra caralho cortar árvore pra caralho essas coisas eu já cumpri esses ativement antigos do anternity então eles já estão riscados na minha lista os ativement agora são os ativement do de pvp são matar uma quantidade exímia de players e também é fazer as missões e coisas do tipo são do novo mapa que é esse mapa aqui do mapa rússia são coisas relacionadas a npc onde você tem que ganhar é bandite ou peaceful que são categorias que você seria um cara mau um cara bom no jogo basicamente isso e bom eu tenho que matar agora muitos players não sei se eu vou conseguir completar esses ativement hoje provavelmente não estou fazendo esse vídeo mesmo pra avisar isso que vocês também podem participar aí comigo podem entrar e me seguir pra me ajudar aí nos ativement coisas do tipo e também jogar comigo coisa do tipo eu vou estar fazendo mais gameplay agora de anternity que atualizou coisa pra caramba e as novas atualizações foram realmente épicas que adicionaram também é npc gerador uma parte de bagulho novo o negócio spawner de horda também vou fazer o desafio do spawner de horda depois que sobreviver uma horda apenas com duas armas e uma aliança backpack e bom depois eu vou fazendo e passando esses desafios tem policial tem também o modo spy que é só liberado pro gm onde você pode ver aí quem é o pessoal bonzinho quem é o cara maléfico esse daqui é o bandido da história esse cara aqui e o resto tipo tá tentando alguma coisa esse daqui também tá bandido o resto é vigilante coisa do tipo estão usando as categorias mesmo do jogo pra se manter na gameplay e bom é novo modo de npc ele vai facilitar o ganho de xp também usar o xp como moeda e eu acho isso um pouco meio escroto deveria usar o dinheiro mesmo como moeda você vai pegando se tem uma quantidade que você pegar num caixa que nem eles fazem no agora no tanque de gasolina deveria ter como assaltar aqueles caixas lá e pegar uma quantidade de dinheiro sei lá quebrar ele com o pé de cabra ou coisa do tipo e isso deixaria muito louco o gameplay tá essa casa foi usada recentemente pelas fogueiras opa agora sim eu tô vendo vantagem nessa bagaça uma calça de pescado ok eu não posso sair pela porta como vocês podem ver tem uma mina terrestre ali é uma mina terrestre acredito que sim né não sei direito parece uma mina terrestre tem um milho que tá uma bosta também não é uma mina terrestre né não é uma bala e um est... eu com medo de me aproximar daquela porra ok tem uma flecha quase quebrando opa uma arma de fogo isso aqui opa isso aqui não tinha achado nem fudendo tá tem um negócio de munição suco munição de alguma arma bom vou pegar eu posso usar pra fazer troca com outro sobrevivente eu acabei de me deparar com um dilema eu só tenho essa arma eu só tenho essa arma quantas balas ela tem e quantos zumbis tem aqui eu vou ter que ir no stealth do mesmo jeito não tem jeito vou ter que continuar no stealth essas armas de fogo não recuperam munição eu tenho 4 balas e tem pelo menos 5 zumbis aqui e tem um cachorro é... me fudir um desses zumbis eu vou ter que matar agora se não eu não passo daqui e essa... isso aqui é Cloak Magazine isso significa logicamente que eu vou ter que ir na mão com esse zumbi vou ter que matar ele na porrada porque eu não tenho nem arma branca pra lutar com ele nossa como que tu é ligeiro ainda bem que não mudeu meu joelho aqui nem o outro né beleza hum tipo de piscada beleza matei dois eu até poderia já usar arma agora mas tenho medo de ter algum zumbi escondido e eu acabo me lascando tenho um serrote aqui beleza hum esse servidor aqui não da roupa inicial então meio que ok você vai ter que pegar tudo que encontrar mesmo e bom vamos serrar a serra nesse serrador aqui por causa não estou batendo nele ah ok né quase morro então tá vou passar a arma pro primeiro slot e a faca vai pro segundo excelente perfeito a lógica do mundo funciona ah não vai querer morder meu joelho filho de uma rapariga desgraçada ok ok ele ficou ali ok vamos ver tem um tomate nesse ótimo pedro bom as portas de ferro que essa pessoa instalou acabaram me salvando né ah tá ah tá um estourinho dá pra me matar esse troco matar caralho eles quebraram o bagulho tá corre negada ah tá sai ok vou ter que me jogar na água mesmo tem um milhota ali tô lascado tá ok tá ok né moral da história quase morri por nada mas não me importo não me importo sim eu tô ferrado ok 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 eu me lasquei demais aqui então isso significa que a classe não vai servir pra nada aqui mesmo tá eu tô nessa ilhota aqui eu não tenho nada pra me curar provavelmente eu vou ter que fazer o que? vou ter que transformar isso aqui em scrap metal e fazer uma espécie de crafting pra pra perna aqui senão eu vou morrer isso aqui não vai me ajudar se eu ficar morrer então não tem nem bandagem é não adiantou muito não tá eu tenho uma fac e uma arma eu posso ter que usar essa arma pra sobreviver algum sobrevivente por aí um airdrop airdrop caiu por aqui droga droga pera deixa eu ver aqui no meu mapa tá tem moscou eu posso ir pra moscou é eu mosquei demais ali tá então vai ser o seguinte eu vou pra moscou acho que ficar aqui moscando não vai me ajudar em nada vou ver se encontro uma arma decente e ver se nenhum sobrevivente me mata enquanto isso porque vai ser assim mesmo se eu não conseguir encontrar um lugar pra me sobreviver me esconder do sobrevivente e também alimento e medicamento eu vou morrer por causa que eu já tô com menos da metade da minha vida já tô com 79% de radiation e eu não posso tomar água infectada nem nada senão eu vou morrer mais rápido tem algumas casas ali acho que eu vou pra elas primeiro torcer pra ter alguma shot gun uma espingarda um rifle uma metrador uma bazuca ali um kit médico pelo menos um sanduíche de presunto que alguém abandonou ali e saiu correndo porque senão eu vou morrer e preciso também de roupas por causa que eu tô com umas roupas fodidas eu só tô só com a minha skin cobrindo minhas partes porque tá foda é uma pequena cidade aparentemente é uma pequena cidade e pequenas cidades costuma ter caturro pra caralho é já vi um zumbi especial já vi caturro mas tem caturro pra porra é e aí tá tem um cristão ali que se manifestou cara eu tô muito na merda velho velho eu preciso de armamento vixi tem um cara aqui que é pistoleiro tem que tomar cuidado pra não não vale de pescar bom de fome eu posso não morrer mas do resto eu tô condenado não ah não tem que matar esse cara mais outro ah não o joelho não ó eu tenho um pedaço que sai ufa matei ele mas eu me lasquei né pra variar eu me lasquei tá tem ah os cara tá entrando água que bosta tá cheio de radiação essa água se eu tomar essa merda eu vou acelerar a minha morte mijaram nessa água tá ruim o bagulho tá qualquer coisa que eu encontrar eu vou ter que craftar alguma coisa pra mim sobreviver senão eu tô ferrado ok esse aqui também vai virar bom a vara de pescar e o mapa vai ficar comigo mesmo que eu não sou louco nem nada então beleza eu tenho isso daqui vou usar agora me lasco caralho tem от am res bleza pessoal eu acho que o vídeo ficou muito longo se eu conseguir sobreviver eu volto no próximo vídeo E é isso, olha quem falou, olha quem vazou e fui